Olha, essa é uma loja pra você que é detalhista, pra você que é chato mesmo, como eu sou chata, como quero ver tudo muito impecável dentro da minha casa, sabe por quê? Porque eles trabalham de forma impecável, já trabalham no Shop Tour com a gente há 4 anos. Eu, particularmente, conheço muito bem os serviços da Urupiso, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito quando contratar esse serviço, tá? Já venha pra loja com a plantinha do seu apartamento, com as medidas certinhas, porque você vai sair daqui com um bom negócio fechado. Eles facilitam em 5 pagamentos, trabalham com todo o carpete de madeira que você puder imaginar, de qualidade aqui no Brasil. Por exemplo, um holandês que não risca de jeito nenhum, ó, a gente tenta riscar, mas o Lâmite resiste. Eles têm aqui em várias tonalidades diferentes e estão vendendo a R$ 42,90 com serviço de mão de obra incluído, que é de primeira. Eles fazem tudo que você puder imaginar com capricho. Escadas, se você tem um peso elevado no seu apartamento, eles fazem com capricho muito grande, tá? O Orupiso e o Iume são carpetes bárbaros, tem várias tonalidades. Imagina o Marfim, o Jatobal, o IP, tudo muito lindo, gente. Tá saindo R$ 25,90 ao metro quadrado, também com serviço de mão de obra incluído, tá? Eles trabalham com papéis de parede lindíssimos, os catálogos são de babá, tem os ingleses, tem os infantis, tem aquele que tem o tecido pra você fazer a sua coxa, a sua cortina, coordenando, e tem preço bom também. Eles facilitam tudo em cinco pagamentos, não dá pra perder. Estão te esperando de segunda a sexta, das 8 às 18 e no sábado e domingo, das 9 às 18. No Brooklyn, na Rua Califórnia, 605, o telefone é 533-3040. E no Sumaré, na Rua Hiperoígue, 168, o telefone é 871-5005. Em Pinheiros, na Rua Ouriflama, 66, o telefone é 852-8686. E no Tatuapé, na Rua Apucarana, 909, o telefone é 293-811. Ouro piso pra você que é exigente, porque eles também são e vão caprichar, tenho certeza, vem?